O conceito do Swadharma é um conceito que, do ponto de vista da psicologia védica, é relativamente seguro, fácil, importante para a gente abordar dentro do processo psicoterapêutico. Aquela frase é uma das frases mais clássicas do Bhagavad Gita, é melhor você fazer a sua dharma de uma maneira inadequada do que o dharma do outro de uma forma adequada, no sentido de que, se você é filho de médicos e você, digamos assim, não nasceu para ser médico, é melhor que você cause na família e não seja médico do que você fique tentando ser médico só porque os seus pais esperam isso de você. No mundo do Bhagavad Gita, as varanas ainda não eram hereditárias, então, naquele lugar. Existia ainda essa questão do tipo, às vezes você vai ter que contrariar o mundo que você nasceu para poder ser efetivamente aquilo que você veio a ser. Isso, do ponto de vista da formação da nossa personalidade, é um elemento teórico importantíssimo para a gente um se aceitar e para dois a gente aceitar os outros. O fato de você ter nascido no Brasil, no Rio de Janeiro, em 1986, etc., e tal, não torna você filho da sua família, torna você filho do dharma. O fato de você ter nascido em qualquer lugar do mundo, em qualquer família, em qualquer contexto social, não quer dizer que você está amarrado de uma maneira infinita, existe um aspecto social, mas não é o filho de não sei quem que determina a sua trajetória espiritual. O que determina a sua trajetória espiritual são infinitas encarnações. O lugar onde você encarna tem a ver com suas responsabilidades sociais mais imediatas, em um certo sentido. Não é que esse plano material deva ser negado, mas deve ser colocado alguma coisa do tipo assim, se a minha mãe biológica, ou qualquer coisa que seja, precisa de ajuda, muitas vezes, do ponto de vista filial, eu devo ajudar a minha mãe, meu pai, ou qualquer coisa que seja, gerações, porque é dever do ser humano ajudar quem te ajudou, em um certo grau. Mas isso não quer dizer que, por exemplo, teve uma questão pessoal que eu me debati durante um tempo, um familiar meu pedia para eu comprar uísque na alfândega, quando eu voltava de viagem da Índia. A primeira eu comprei meio que assim, a segunda eu já falei, olha, não vou comprar mais, a terceira eu já falei, olha, já não, já avisei que não comprava mais. Qual é o limite entre o nosso processo pessoal de integridade ao nosso dharma pessoal e a integridade do dharma familiar? Quem é mais importante? Quem é mais essencial? A resposta é nenhum dos dois. Mas, se em algum contexto, o que é dhármico para a sua família? O que a sua família acha que é dhármico para você? For contra o que você sente que é dhármico para você mesmo? Vai haver um ponto de conflito. Ah, eu sinto que eu tenho que ser artista, meu pai quer que eu seja advogada. Esse é conflito clássico, básico. Eu não atendo às expectativas profissionais que o meu pai projetou para mim. Acontece. Acontece e é trolha, é um saco, não vai ser muito fácil. Paciência. Mas, existe a necessidade de reconhecer que não necessariamente você, por fato de ser filho de coelho, você é coelho também. Existe uma tendência kármica a isso acontecer. Ponto. Parado. Mas, como é que a gente sabe qual é o nosso sua dharma? Tudo muito bem, tudo muito gostoso até aqui. Ufa, não precisa necessariamente ser o que meu pai esperava de mim, ainda que também não seja ligar um F total e, tipo, não considerar uma responsabilidade familiar. Mas, e como é que eu me afino com o meu conceito de sua dharma? A resposta é muito simples. Se você, naquela situação, você fala assim, olha, vale mais a pena morrer, em um certo grau, para manter essa minha integridade, atenção para a palavra integridade, do que viver uma vida onde eu corrompi essa integridade para fazer uma concessão ao status quo, e você tem o seu dharma, no sentido de que existe um algo visceral para você, que sem aquela víscera, dificilmente você vai estar vivendo de uma maneira íntegra. Você vai ser uma Barbie, que pode estar vestida de um monte de coisa, etc. Do ponto de vista externo, você pode estar ganhando bilhões. Mas, do ponto de vista interno, a integridade da veracidade consigo mesmo, daquela história do tipo assim, eu ponho a minha cabeça no travesseiro e durmo com a minha consciência em paz, envolve essa relação de cada um olhar para o próprio umbigo, no bom sentido do termo, perguntar um umbigo, está dando para funcionar dentro desse contexto? Aí, pode ser que essa resposta tenha ajudado. Mas, ainda tem várias situações onde você meio que acha que tem dois seu dharmas. Um é ser professor de yoga, e o outro é ser dentista. Ok? E aí, às vezes, você começa a falar assim, ah, mas ser dentista já não cabe mais com a minha prática de yoga. Não, ser dentista não é um bom exemplo. Mas, produtor de cinema, esse é um exemplo clássico. Eu não consigo, ao mesmo tempo, acordar às 5 da manhã e fazer minha prática de yoga e, tipo, ir para a noitada sexta-feira, porque o meu trabalho pede isso de mim. Certo? Mas, eu gosto de fazer as duas coisas. Eu queria viver num mundo onde eu saía na sexta-feira, fazia social com a galera, sábado de manhã eu tinha dormido 8 horas e estava acordando às 4 da manhã para fazer meu sábado. Certo? Nem sempre essa conta fecha. Então, como que a gente avalia o nosso processo do sua dharma? Aí vem um aspecto muito importante da cultura védica, que é no tempo. Às vezes, aquele sua dharma de você ser produtor de cinema ou qualquer coisa, eu estou pegando essa dicotomia porque ela é uma que aparece várias vezes nos meus processos terapêuticos e eu acho que ela é simbólica do ponto de vista social. Ou a pessoa que, sei lá, trabalha num escritório de advocacia e vê um monte de pilantragem sendo feita e ele fala, cara, meus yamas e niyamas não estão cabendo aqui dentro. Sabe? Alguma coisa assim. Então, a gente tem um conceito de ética pouco atrelado ao fator tempo. Mas dentro da cultura védica, uma hora Krishna é filho de Ashoda. Na outra hora Krishna é Gopala, apaixonado pela arada. Na outra hora Krishna é o príncipe de Dwaraka, casado com Rukmini. Na outra hora Krishna é outra coisa. Qual é o sua dharma de Krishna? Para pegar um exemplo que talvez as pessoas conheçam um pouco. Depende de qual época do filme você está. Hoje em dia o YouTube deixa botar vários takes, sabe? Tipo, três minutos é um take, aí depois nove minutos é outro take, etc. Cada take da nossa vida, cada etapa da nossa vida, pode ser que aconteça de ter um sua dharma, de ter uma necessidade de aquilo ser o fundamental para você, que em outro não tinha. Isso não é necessariamente antagônico nem esquizofrênico. O tempo, ele é complexo. O tempo, ele é multicolorido. Então, se a gente pegar agora aqui um faixo de luz verde e iluminar essa sala, o que vocês vão estar se relacionando do ponto de vista energético e etc. com a mesma fala vai ser diferente. Quem conhece isso bem? O teatro, o cinema. Ele sabe que luz e som fazem uma diferença gigantesca no que aquele ator está fazendo ali na frente. Você pode pegar o mesmo ator e fazer o mesmo texto, com a mesma atuação. Com luz e som diferente, o efeito imagético, o efeito emocional daquilo é muito diferente. Vocês já experimentaram ver filme no mudo? Com a legenda? É uma experiência interessante. É tipo um Guerra nas Estrelas ou qualquer coisa assim no mudo. Não acontece nada dentro de você. Porque a maior parte do processo sonoro que está acontecendo e a gente não está reconhecendo aquilo com muita clareza, vai em filme de terror e tampa o ouvido. Perde a graça, no sentido de que tem um contexto ali. Então, o nosso Jodharma tem uma luz e som acontecendo dentro de um tempo. Em 2 de julho de 2021, pode ser que isso seja uma coisa. Em 2 de julho de 2020 ou 2022, pode ser que muita coisa tenha mudado. Só que como a gente faz para quando... Aí, vamos lá, terceiro ou quarto parágrafo do vídeo. Quando a gente está mudando de um Jodharma para outro. Quando o meu Jodharma era ser designer, começou a virar ser uma pessoa que vive num sítio e está cuidando de uma horta. Como é que eu faço essa transição entre Jodharmas? Jodharmas. A regra da cultura védica é, antes de tudo, na vida, gente, para qualquer coisa que você quiser imaginar, que nem no Ayurveda a gente fala assim, você não sabe o que responder, você responde a Agni e depois você vê como é que você fecha a conta. Na psicologia védica, você não sabe o que responder, você responde, faz teu sábana de manhã cedo, antes de começar o dia. No sentido de, cara, sei lá como é que eu vou responder isso. Joga o coringa. Faz o teu sábana de manhã cedo e vê como que o divino fecha a conta. No sentido de que, muitas vezes, esses processos de desidentificação de uma persona para outra envolvem você aprender a aceitar que Krishna, quando saiu de Vrendavana, teve que deixar a flauta. Aí pediam para ele, mas Krishna, você é o melhor tocador de flauta, toca um pouco de flauta para ele. Ele fala, a flauta, ela tocava num espaço-tempo limitado. A mesma flauta aqui não tocaria a mesma música, porque as pessoas que estavam ali para escutar aquela flauta, naquele momento, tinham a capacidade de enxergar aquilo daquela forma como era para ser enxergada. Sabe quando o artista meio que tinha que ter se aposentado e não se aposentou? Meio que é um pouco esse conceito assim. A mágica, gente, não acontece porque Krishna está tocando a flauta. A mágica acontece porque Krishna está tocando flauta em Vrendavana no tempo aonde Krishna tem que estar tocando flauta em Vrendavana e as golpes têm que estar lá. Existe uma ordem cósmica. Existe um pulso fundamental de prana se desenvolvendo como uma consciência muito maior do que a nossa. E quando a gente pega e fala, esse papel que eu estou vestido de Tiago Namastê, agora como, digamos assim, Ashwini e etc. Ele está dentro do sua dharma desse momento da existência? Pode ser que sim. Pode ser que daqui a pouco não. O Tiago Namastê que fazia massoterapia no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, ele teve o sua dharma. Na hora que esse Tiago Namastê estava, digamos, em transmutação, havia uma crise ali do tipo, mas e aí, o que eu vou ser? Eu vou atender pelo Zoom. Nessa época, atender pelo Zoom ainda não era um negócio assim, tipo, status quo, que nem hoje em dia, establishment. Então, esses processos, gente, às vezes de ano, às vezes de década, às vezes de sei lá o quê, a gente precisa fazer um update no software. E esse update no software, como que a gente faz? A gente continua fazendo a nossa prática de manhã cedo e de vez em quando a gente começa a ver que aquele Tiago que nasceu no Rio de Janeiro, que achou que ia ser um surfista, não sei o quê, durante um determinado período da vida, vai que vai ser decidido a virar funkeiro. A vida segue. Existe muito funkeiro interessante, certo? Eu já jurei na minha vida que eu nunca ia gostar de pagode, depois eu tinha toda a coleção do Zeca Pagodinho. Tipo, CD que nem mais existia, tinha lá na minha coleção. Então, o ponto todo é, quando você está fazendo o seu Dharma, qual é o sinal de que aquilo dali está vivo? Você acorda, você faz a sua prática naquele dia, você esfrega o espelho, você fala, ei, espelho, estou na tua frente? Ele fala, estou. Quando você faz a sua prática de manhã, você esfrega o espelho e você não se vê ali? A prática é esfrega o espelho. É que aquele sua Dharma, ele está começando a, digamos assim, mover de casa. Ele está virando alguma outra coisa. E essa é a ideia da beleza da cultura védica. Não importa qual é o seu Dharma que você está fazendo. Se você estiver fazendo o seu Dharma, você vai esfregar o seu espelho ali e você vai falar, sim, tem íntegro aqui, tem veracidade aqui no que está sendo feito. O quanto que tempo que isso vai durar, a gente não tem como saber, está na mão de Deus. Mas entrega na mão de Deus e fala, olha, se ele mudar, ele sabe o que ele está fazendo. E agradece aquele período que ficou para trás. Vê o propósito daquele período que ficou para trás como completo. E abre espaço para esse novo período agora também. Isso ajuda muito a nossa saúde mental, gente. Porque muitas vezes a gente cria um construto mental que era tipo pai de não sei o quê, empregado da empresa não sei o quê, etc. e aquilo já não está mais válido. E você fala, não, mas eu fiquei aqui 20 anos nessa empresa. Eu não posso sair dela. Se o seu Dharma não está mais ali, você é... Atenção, tapa na cara. Você é um hipócrita iógico, no sentido de que você estuda filosofia, etc. Mas na hora que você tem que fritar o ovo ali e falar, é, de fato, eu preciso tomar coragem para deixar essa parte dissolver e outra poder nascer, a gente fica, não, mas isso daqui eu não quero encostar, não. Muito bem. Acho que teve uns 5 parágrafos nesse vídeo. Está de bom tamanho. Ah, para a galera do YouTube, mano, isso daqui é Psicologia Védica, capítulo 3 do Ashuini. Nós aguardamos vocês no capítulo 1, tá, gente? Tem todo um lero antes de chegar aqui. Vamos aos comentários, por favor. Não, assim, para a galera.